Hoje no protesto aqui você vê bastante movimentado aqui no centro da cidade, né? Olha lá. Olha lá. O Júlio Eros dando uma voltinha no centro da cidade de Curitiba para ver o que acontece. O Júlio Eros dando uma voltinha no centro da cidade. Aconteceu a movimentação em defesa do governo. O Júlio Eros dando uma voltinha no centro da cidade de Curitiba.